Teria dicas, assim, curto mandar um áudio pra minha namorada, meu namorado, e queria que esses áudios ficassem mais picantes, mandar uns áudios de putaria. Tem umas dicas pra quem quer fazer isso? Eu acho que quanto mais natural, né, e quanto mais conectada você tá, por exemplo, com a sua excitação naquele momento, com a sua fantasia, é uma coisa que pega a cabeça, os pensamentos, a fantasia, o tesão, o que você quer, com a sua genitália ali, o que que tá acontecendo, se já tem uma excitação, se sua calcinha já tá molhada, aí você vai trazer pra sua voz, você vai trazer pra sua intenção, e não pode ter vergonha. Eu acho que se você vai abrir a boca pra falar putaria, você tem que pensar em duas coisas, na ousadia, sabe, e na coragem, e não ter medo mesmo, e falar, e soltar a boca. E aí E aí E aí